Galera, o que que tá falando aqui? O DJ Cachorrão, proprietário dessa máquina aí F-Monster Cachorrona, tá? E nós estamos aqui deixando, querendo deixar um recadinho pra vocês Sobre o oitavo encontro de som automotivo de Estreito Maranhão É o seguinte galera, lá vai ter várias caminhonetes Vai ter a Cachorrona, a F-Monster Cachorrona F-250 Milindrosa F-250 Extremest F-250 Escandalosa E toda a galera aí da equipe Cachorrona, MC Assis inclusive DJ Alex, Limãozinho E toda a galera, e aí gente? É, vamos convidar essa moçada aí de toda a região do estado do Pará, Tocantins e Maranhão Pra se reunir amanhã, sabadão No Recanto da Natureza, no oitavo encontro de som automotivo de Estreito Todo mundo por lá, fazendo mega agita, mega balada E você claro, é o mais importante de tudo Que é o convidado especial pra curtir esse mega evento Oitavo encontro de som automotivo de Estreito Maranhão Galera, é o seguinte Não é porque eu sou o organizador do encontro nem nada não Mas o negócio tá bombando, sabia? A maior festa automotiva do Norte e Nordeste Oitavo encontro de som automotivo de Estreito Maranhão Te esperamos por lá, valeu? Um abraço, até mais!